E fala galerinha, nosso tempo de criança, né? E você, sua mãe também era assim? Minha mãe falava que se comesse duas carnes, a orelha crescia, ficava orelhudo, entendeu? Se comesse duas carnes. Hoje em dia, o mais estudado, né? Sei que ela queria dizer que duas proteínas não pode, né? E depois ela falava que se levantar da cama e deixar o lençol assim, eu ia ter muita cólica, muita dor na barriga. Então assim que eu acordava, eu arrumava a cama. Então hoje, depois de grande, eu entendo que ela estava ensinando a toda vez que levantar, arrumar a cama. Porque ela falava que o nosso suor estava aqui e se a gente não dobrasse ia ter cólica. Então ela estava me ensinando pra eu me virar depois de adulto sozinho. Então acordar, forrar a cama. Ela também falava que se dormir pelado, a alma saia do corpo. Sua mãe também falava isso com você? Ela falava, ó, se dormir pelado, a alma sai do corpo. E aí pode morrer. Na verdade, hoje eu entendo que ela queria dizer o seguinte, se dormir pelado, né? Sem roupa, a friagem, você pode ficar gripado, né? E aí, sua mãe também te ensinou assim? Fala aí comigo nos comentários.